Sábado teve final da Champions e eu fiz o que deve ser feito. Levei o Bento pra ver Paraná e Santo André pela Série D. Já tomou logo um enquadro pra ficar ligeiro. Falou que era estudante, tudo ok, pode passar, tá lindo. Tiramos foto com a gralha mais linda do mundo. Comeu pouquinho, graças a Deus. Vai contando aí, ó. Um cachorro quente, às 12h40 pra começar. Aquele guaranazinho, né, pra descer o dog. Cantamos palavras de baixo calão, obviamente, é pra isso que serve o futebol. Uma pipoquinha de leve pra rebater o dog, né. Mais um guaranazinho pra descer a pipoca agora. Bateu aquela lezeira, mas a gente acordou na hora certa. Ou quase, o cara errou o gol. Como se a culpa fosse minha, tomei esporro. Bateu a brisa Pedro Scooby nele. Mas finalmente o gol veio. Um tricolor, um tricolor, um tricolor, um tricolor. Tricolor da Vila! Deixa quem for! Bentão lançou a dancinha da vitória no final. E pra fechar, um sorvetinho do McDonald's, né, porque ninguém é de ferro. E pra fechar, um sorvetinho do McDonald's. E pra fechar, um sorvetinho do McDonald's. E pra fechar, um sorvetinho do McDonald's. E pra fechar, um sorvetinho do McDonald's.